Jurei mentiras e sigo sozinha, assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinhos, e o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, trai os ritos, quebrei a lança, lancei no espaço. Um grito, um desabafo, e o que me importa é não estar vencido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Tchau! 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 Tchau!